Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do terceiro ano do Ensino Médio Regular do Estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, mais uma vez estou de volta com vocês, para que a gente possa dar continuidade à resolução dos PETs, o Plano de Ensino Tutorado, que foi disponibilizado para você pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Galera, a gente está jogando quase Super Mario, Sonic, a gente está vencendo fases. Estamos chegando no volume 4, na primeira semana do volume 4. E olha que nós já vemos o que? Batalhando e remando, mas lembra? Dias de luta, dias de glória. E a gente hoje, galera, a temática escolhida para a gente trabalhar é um tema muito pertinente, principalmente para você que vai fazer questões de Enem e que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Nós iremos trabalhar hoje, galera, o conceito dentro da história do Brasil do chamado Nacional Desenvolvimentismo. O que vem a ser o Nacional Desenvolvimentismo ou o Nacionalista Desenvolvimentista? Galera, para a gente poder falar sobre isso, antes de eu começar, eu queria convidar vocês, vejam só, para fazer parte junto comigo, quem ainda não está, desse projeto que está em cima, que é muito audacioso e que está ficando grande por causa de vocês, o Projeto Escola Online. No nosso projeto, galera, a gente vai procurar ofertar a vocês, alunos, vários conteúdos, inclusive a minha história, mas você encontrará no nosso canal vários conteúdos. Então a gente hoje atua em várias mídias sociais, como por exemplo o Twitter, como a questão do Facebook. Galera, fica muito atento, tá? Porque a gente está colocando agora no canal do Instagram, do Storyline, vejam vocês, o cronograma da definição das aulas ao longo da semana. Então quando você quiser saber, você vai lá no iniciozinho da semana, clica lá no Instagram, se inscreve, que você vai ter disponível todas as aulas quando serão colocadas para vocês no nosso canal do YouTube. E claro, aqui no YouTube, para quem nos acompanha, é bom você se inscrever, deixar o seu like e ativar as notificações, porque isso pode ajudar muito. Beleza, galera? Então antes da gente começar, vamos roda a nossa vinheta tradicional? Roda a vinheta! Bacana, né? Ah, galera, esqueci, não posso esquecer de falar para vocês que quem está me acompanhando agora, essa semana, galera, sabadão, dia 12 de setembro, nós teremos uma live com vocês. Todos os professores vão estar disponíveis para a gente falar de assuntos que são muito pertinentes, principalmente a questão de como anda a educação. Galera, não deixe de participar, conto com vocês, perfeito? Vamos lá agora? Bom, galera, essa atividade tem um texto que fala para a gente sobre o tal do nacional-desenvolvimentismo. Beleza? Alguns autores falam de um nacionalismo desenvolvimentista, que é a mesma coisa que a ideia do nacional-desenvolvimentismo. Vamos ver o que é? Bom, o projeto nacional-desenvolvimentista brasileiro teve início no segundo governo de Getúlio Vargas. Você vai falar, quando foi, professor? Galera, para quem se lembra, segundo o governo de Vargas, 1951 a 1954, até que o Vargas resolve sair da vida para entrar na história, né? E ele acaba tendo um pequeno falecimento mediante o suicídio. Mas foi no governo de Juscelino Kubitschek, o famoso JK, que esse projeto se consagra no cenário político brasileiro. Mas o que é esse projeto, galera? Vamos lá? O projeto nacional-desenvolvimentista tinha como propósito o crescimento econômico e a aceleração industrial, superando, assim, a condição de subdesenvolvimento atribuído ao Brasil. Ou seja, a ideia era que o Brasil saísse daquela situação de uma nação agroexportadora para que a gente pudesse, então, se transformar em uma nação industrial. Então, qual que é a ideia? O nome é muito bonito, ou seja, eu quero desenvolver a nação a qualquer custo. Então, eles queriam realmente promover um crescimento econômico mediante o investimento nas indústrias, porque o Brasil, até então, é uma nação de caráter agroexportador. Isso vem de longa data. Essa política adotada pelo governo JK foi responsável por uma profunda transformação no sistema econômico brasileiro e proporcionou a cooperação internacional no plano econômico, político e cultural. Então, vejam que eu já estou dando a dica. Repara que eu tenho a ingerência à intervenção do capital estrangeiro. Perfeito, galera? Vamos lá? Bom, o programa de metas, também conhecido como o Plano de Metas, né, galera, que foi criado no governo JK, JK, que compunha o projeto de governo de Juscelino Kubitschek, norteou a política a ser incorporada ao desenvolvimento brasileiro. A proposta era... Então, olha o que falava o Plano de Metas, só para a gente poder lembrar. O que foi o Plano de Metas, galera? O Plano de Metas foi um plano, né, criado no governo JK, para você colocar em prática a ideia do Nacional Desenvolvimentismo. A ideia é que você tinha 30 metas sínteses para que você investisse. E, galera, vejam vocês, em setores prioritários, para que você pudesse investir em energia. Essas 30 metas falavam em energia. Transporte. Show de bola. Falava da ideia da alimentação. Um dos pontos primordiais do governo JK consistia em investimento em indústria de base. Você vai perceber que havia uma ideia de investir em indústria de base. E, claro, galera, você não pode deixar de falar de um projeto de educação. Sem, é claro, deixar de falar que entre essas metas sínteses, você tem uma meta o quê? Uma meta fundamental, que era a ideia de uma nova capital, que foi o projeto de Brasília que ficou marcado durante o governo JK. Então, como que o JK faria isso acontecer, galera? A ideia é muito clara. Ele realmente o quê? Teria o Estado como responsável por esse desenvolvimento, que permitiria, galera, a entrada do capital privado no Brasil. Então, o Estado, o que ele vai fazer? Ele vai incentivar o capital privado, o empresariado nacional. Mas o grande problema está o quê, galera? Na incorporação do capital estrangeiro. Então, qual que é a ideia? O Estado incentiva o empresário brasileiro, mas ele também promove a entrada do capital estrangeiro. Esse é o meu grande medo. Você permitir a entrada maciça do capital estrangeiro. Porque, galera, uma multinacional, quando ela vem para um país como o nosso, não pensa que ela é boazinha. Ela vem para ganhar. O projeto desenvolvimentista considerava abertura para a participação do capital estrangeiro, ou seja, entregar o Brasil para as multinacionais, condição essencial para o desenvolvimento do país. Então, ele falava o seguinte, que se o Brasil não se abrir, a gente não vai crescer. Somente através da obtenção de recursos estrangeiros, seja como investimento direto, financiamentos ou empréstimos, ou através da tecnologia, seria possível acelerar o crescimento econômico brasileiro. Tanto é que o JK falava que o Brasil deveria ter 50 anos de progresso em 5 anos de governo. A famosa ideia do 50 anos em 5. Mas, galera, eu, particularmente, que sou muito fã do governo Vargas, tenho muita rejeição ao JK por entregar de bandeja o Brasil para o capital estrangeiro. Tudo bem que quem viveu os anos do JK viveu os anos dourados, mas a gente sabe que não é bem por aí. Ok? Então, vamos lá, galera. Eu tenho aqui a ideia do plano de metas, quando ele fala que o Brasil deveria ter 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Nós temos o JK propondo das suas metas a ideia do transporte e a criação de uma nova capital. Já me perguntaram, galera, por que capital em Brasília? A ideia oficial é que você usasse o quê? A capital para você integrar, tá, galera? As regiões. Você tem, tá? Se a gente for fazer uma avaliação, capital no centro-oeste, eu vou integrar norte, nordeste, sudeste e sul. Essa era uma ideia que o JK defendia, só que nós sabemos que fica muito caro. Inclusive, quando fala que o JK permite a entrada do capital estrangeiro, uma vez perguntaram ao JK o seguinte, mas, presidente, o senhor gasta muito. O que ele disse? A minha função é fazer. Quem vier depois que pague a conta. E aí é o problema do pós-JK. Porque na época foi tudo lindo. O capital estrangeiro veio, mas vamos discutir isso em questões. Vamos lá, galera. Quais as características do processo nacional desenvolvimentista? É muito claro. Olha, a própria expressão, ela se realmente o quê, galera? Define. Vejam. Nacional desenvolvimentista, ou seja, é o projeto de você desenvolver a nação. Mas dentro da proposta do JK, como é que o Brasil seria desenvolvido? Através do quê, galera? Da permissão dada ao capital estrangeiro para ingressar no Brasil. Então, o Estado seria o grande incentivador da entrada do capital estrangeiro no Brasil. Então, uma sugestão de resposta que eu coloquei para vocês. Olha lá. O próprio nome deixa claro a ideia de desenvolver a nação. Nacional desenvolvimentista. Durante a década de 50, a ideia do nacional desenvolvimentismo é baseado no projeto de crescimento econômico com incentivo a onde? Na indústria. Então, eu abandono a agricultura um pouco e priorizo o investimento na indústria através da economia... Perdão. Através da abertura. Então, presta muita atenção nisso aqui. O grande lance é você entender que o JK está entregando o Brasil para o capital estrangeiro. Então, eu costumo dizer que o perigo está aí e o capital estrangeiro, galera, ele é igual ao traficante. A primeira dose ele te oferece, depois ele te cobra muito caro. Então, você tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque você abre e depois fica difícil controlar. Mas essa é a ideia do nacional desenvolvimentismo. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, galera. Nós temos aqui o esboço feito do projeto do Plano de Metas, que o JK fez, e havia um esboço, galera, de 55 até 60, onde eu falo da ideia de ter 50 anos de crescimento em 5 anos de governo. Show de bola? Então, vamos lá. Em que governo esse processo foi mais acentuado? O texto fala de Vargas, mas, galera, falar em nacional desenvolvimentismo, na hora tem que vir o quê? Juscelino Kubitschek. Mas tem muito aluno que fica na dúvida. Como é que eu escrevo Kubitschek? Então, para evitar qualquer o quê? Embaraço, galera. Na prova vai lá e mete JK. É ele, tá? Então, galera, você vai lembrar que em qual governo nós tivemos 50 anos em 5? O slogan de JK. Então, galera, olha lá. Durante o governo de JK, o Juscelino Kubitschek, que entre os anos de 56 a 61, prometia fazer o Brasil ter 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Então, enquanto o Vargas mais defende a presença do capital estatal na economia, o JK defende abertura. Beleza? Então é bem tranquilo. Falou em nacional desenvolvimentismo, vem na hora plano de metas, vem na hora JK. Bom, e o que fala a questão 3? Como o programa, eu gosto de falar plano, também eu acho tranquilo, mas é a mesma coisa. Como o programa de metas ou plano de metas, composto no plano de governo do JK, norteava o desenvolvimento brasileiro. Então, o que ele falou? Eu comentei com vocês. A ideia do JK, como a gente viu lá no slide anterior, é você pegar o investimento estrangeiro e investir em setores prioritários. Então, como eu disse, galera, para a gente poder lembrar, olha o que eu coloquei para vocês. O programa ou plano de metas criado no governo JK procurava promover o desenvolvimento do país. Então, havia um planejamento. Dentro do Norte, pautado em 30 metas. Então, como eu falei, o que ele fez? Dividiu em 30 metas. Da meta 1 à meta 5, era priorizar o investimento em energia. Muita gente fala que o Brasil hoje depende muito da hidroeletricidade por causa do JK. Outra, da meta 6 à meta 12, transporte. Perigo, porque durante o governo JK você começa a priorizar muito o setor rodoviário. E a gente começa, como eu falo, a partir do momento que você permite as grandes montadoras entrarem, você mata o nosso sistema de ferrovias para você priorizar o nosso sistema rodoviário. Então, imagina se o Brasil hoje tivesse o quê? Linhas de trem, como a Europa tem, facilitando o nosso deslocamento. Falo também do investimento na alimentação. Não deixo, e a prioridade do JK, vejam, é investir em indústria de base. E, claro, ele também fala da possibilidade de investir na educação. Então, as 30 metas são compostas ainda por uma meta síntese, que, como a gente viu, que é a ideia de uma nova capital. Ok, galera? Então, aqui a gente tem, para vocês entenderem, os investimentos que foram feitos. Galera, olha lá. Energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação. Repara, galera, que a história é o que você prioriza menos? Comida e escola. O que você valoriza mais? Os outros setores que, de certa forma, tiram o povo um pouco do quê? Do acesso à informação. Mas, galera, o governo JK é muito interessante. Cuidado com ele. Mas não se esqueçam que quem viveu no governo JK teve o prazer de viver nos chamados Anos Dourados. Perfeito? Então, muito cuidado, porque é uma questãozinha boa de prova. E, mais uma vez, fica aqui o meu beijo. Se cuidem e não se esqueçam. Sabadão, 12 de setembro, às 16 horas, estaremos no YouTube todos os professores da escola online para trocarmos uma ideia com vocês. Beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. E até a próxima.